Oi minha gente, a menstruação tá atrasada, então vamos fazer esse teste aqui pra ver se tem um baby Leorena chegando aí Alguns momentos depois Como é que você fala? Olha isso Mentira, amor Mentira Mentira Tô nervosa Olá meus maravilhares, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é um vídeo muito, 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 muito especial Eu estou aqui ao lado do meu baby Meu maridão agora, né? Então, minha gente Depois de tantas tags, coreografias, entrevistas Sem dúvidas, esse é o vídeo mais especial Que eu estou mais nervoso pra fazer pra vocês Porque estamos aqui pra dizer que estamos Grávidos! Gente, mamãe E o que a gente falou, o povo tá achando que é brincadeira Amor do Deus Sim, senhoras e senhores Minha nene está gravidíssima E pra ser sincero, a ficha ainda não caiu Inclusive, foi de ontem Eu estava perguntando Mãe, estamos grávidos, você tem noção do que é isso? E assim, há tempos a gente vem segurando isso Porque vocês sabem o quão é delicado, né? O início de uma gravidez E mesmo com dois ansiosos aqui A gente estava o tempo todo resguardando isso Pra quando estivesse já de fato formadinho A gente resolver vir aqui falar pra vocês E agora, já que tá tudo certinho O baby tá com saúde Por mais que a barriguinha ainda não esteja tão avantajada Mas ele está aqui Com o coração batendo, virando na peste Só que eu tô passando muito mal E eu também E Léo também Eu tô tendo as mesmas reações que ela eu entendo Léo tá ficando enjoado Às vezes preguiça Sono Sonolência Sem energia Comendo muito Ansioso E aí eu fui pesquisar Eu falei, não é possível Existe, gente O nome disso é Síndrome de Covade Mas enfim, vamos lá É o nome mesmo? É, Síndrome de Covade Pois é, minha gente A gente sempre teve o sonho de construir nossa família De casar, de ter filhos Porém, este baby Ele veio de surpresa pra nós Um planejado não planejado, né? É um sonho de ambos sermos pais Só que não dessa forma que aconteceu O passo de Lore era meio que casar primeiro Curtir o casamento Os passos tradicionais, melhor dizendo Que é casar, lua de mel E aí sim, na lua de mel Planejar o filhinho Enfim Mas acabou que O primeiro passo da gente sempre foi o casamento Foi Até então que a gente pensou em fazer em abril Acreditando que a pandemia teria acabado Amenizada E a gente pudesse reunir amigos, familiares E acabou que isso não acontecendo É óbvio Então, antecipamos a cerimônia De um modo mais intimista Onde só a família E os juízes que Precisavam estar aqui na cerimônia Precisavam estar E daí então Quando a gente planejou fazer esse casamento intimista Essa cerimônia Ela me fez uma surpresa A gente Quando foi que eu descobri? Não sei Você só me contou quando já estava Eu descobri dia 20 de janeiro E a gente já estava programando O casamento pra abril Pra ser uma festa muito maior Grande, enfim Só que quando a pandemia A gente falou Ah, então deixa pra lá Vamos fazer ano que vem 2022 A gente já está morando juntas Praticamente casados e tal Exato E aí quando eu descobri a gravidez Que eu contei pra ele Aí eu falei Então agora a gente vai ter que casar mesmo Porque sempre quis, né Também casar E querendo ou não Um filho é benção na nossa vida E a gente conseguiu antecipar E fazer esse casamento civil Que foi lindo Super especial E eu sempre Não sou um peço aqui Eu sempre fui do tipo Deixei as coisas acontecerem naturalmente Eu acredito também Que é muito isso da mulher Primeiro casar Depois a gente pensa em filho E eu acho que é o segmento tradicional De toda a família Já eu não penso dessa forma Eu digo Ah, cara Mas se vier antes Eu sempre falava isso É, direto E se vier antes A gente Não, mas não pode acontecer Sim, mas pode acontecer É E acabou o que é acontecendo Então eu não sou Muito daquele pensamento De ficar preso Ah, filho depois que casar E ela tinha essa tese assim Eu digo Mãe, não pode pensar assim A qualquer momento a gente pode engravidar e tipo E casar depois Ou vice-versa Então acabou que a gente fugindo um pouco do padrão Sem querer com o meu pensamento É, pois é O que ele queria Aconteceu De tanto eu pensava assim Deixa a coisa acontecer Mas se a gente não estivesse na pandemia A gente já teria casado também De qualquer maneira Exatamente Enquanto da pandemia E tudo mudou Mas tem que acontecer da maneira que Deus quer É isso que eu quero dizer No tempo de Deus E aconteceu quando ele quis E é isso Estamos aqui Gravidítios com o Baby GG Calma, a gente Você errei Deixa eu ver Eu acredito que muitos dos nossos acham que é homem Eu sei Mas eu tenho que falar já o que é Ela acha que é menino A gente não sabe, óbvio Mas a gente acredita Muita gente acredita que é menino, né? Tipo nossos familiares É E as pessoas mais próximas que já sabem Eu não sei vocês aí Quem que já sabe? Nossos amigos mais próximos Ah, que já sabem da gravidez Ah, tá Pensei que já sabia Eu não vou falar Nem eu sei E já sabe que você tá grávida Tipo Vocês pensaram nisso também? Opina Ah, tá Eu falei O que você já sabe? Opinaram em ser menino Todo mundo fala Até sua própria mãe É, minha mãe também fala que é menino Aí você também acha Mas assim Até contar um negócio A gente só tinha o nome do menino Que era Lorenzo Sempre foi o Lorenzo E aí Eu ficava Meu Deus A gente pensando em tirar revelação e tudo mais Eu falei A gente precisa ter o nome de menina E aí, amor Fala o nome de menina E Léo Não faço a mínima ideia Eu falei Mas você precisa me ajudar A gente precisa pensar no nome de uma menina Ele Não sei E é isso Seguindo essas semanas todas Aí eu fui Dormi Sonhei Enfim E eu vou tirar logo esse chip E a gente ficou um pouco preocupado Porque eu comecei a ter noia De achar Tipo Caramba, será que eu tô com problema em não engravido? Será que o Lorenzo tá com problema em não engravido? Lembra? Sim A gente ficou se perguntando isso Aqui em casa Muitas cólicas E nesse dia eu fiquei enjoada Aí eu falei Fingei o teste todo Botei o teste errado Deu erro no teste Quando eu olho Erro Eu falei Não é possível Que eu não sirvo Pra fazer um teste de gravidez Não é possível Aí eu Meu Deus E agora Como é que eu vou comprar o teste? Aí enfim Foi outra situação Porque se minha mãe vai comprar um teste Descobre Se sou eu Descobre Se ela Eu descobre Enfim Eu mandei o marido De uma amiga minha Comprar o teste Sem nem saber O marido de Natasha Por isso que comprou Enfim Aí nesse dia eu tive trabalho Quando minha mãe chegou aqui com o teste Minha mãe virou pra mim Fez assim Você tá grávida? Aí eu falei É o que minha mãe? Certeza que você tá grávida Olha o tema dos seus peitos Você não fica com o peito assim Quando você tá perto de menstruar Eu falei Minha mãe esqueça Não tem como Aí lá Você tá grávida? Aí eu falei Tá bom Aí trabalhei o dia todo aqui Fiz conteúdo Foto, vídeo e tal E ansiosa Aí o pessoal A equipe foi embora Foi fazer o teste Vocês vão ver a minha reação Nesse teste Minha gente Aí agora Minha mãe tá aqui Para me ajudar O primeiro que eu fiz Eu errei E aí a gente teve que Comprar o segundo Vamos lá Ai minha gente Tá aqui contentinho Vou ver se me jufou Aqui Aqui na privada Vá Isso é pra ficar assim Desse jeito, né? É pra ficar piscando E um beijo na mochila Ai meu Deus Eu não quero ver mais U Doesn ser até o próximo Vou ver mais Vadisse? E aí? 226 221 kylo menino só moria sab SCH Mãe, eu estou tremendo, é sério. Eu creio, eu venho com saúde, eu venho com muita felicidade. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu sabia que você estava. Você não aceita? Meu Deus do céu, vem. Isso é a dar uma dádiva de Deus. Eu sei, meu amor, pelo amor de Deus. Calma, eu não quero afixar ainda, gente. Calma, eu estou tremendo, mas não quero afixar ainda. Meu Deus do céu. Por que ele está piscando, mãe? Você está amavou, graças. Eu já vi pelo tamanho do seu peito. Eu me sinto, mas não gostei. Gente, eu não disse a você que você estava. Então, você está sentindo essas folicazinhas e tudo. É isso. Meu Deus do céu. Não é o que eu chego aí, não? Não. Se não, ele morre ali, tem um treco. Como é que eu seguro os dois? Duas a três semanas, minha mãe. Três semanas, vai fazer um mês, ó. Mais uma semana para um mês. Não, eu estou cansada. Eu já sabia, eu tinha certeza, né, de mim. Eu te falei, desde ontem, tem coração de mãe, velho. Não me engana. E agora? E agora é procurar uma roupa em uma médica. Você vai fazer o seu pré-natal. Meu Deus do céu, não é possível. Largar ele com o meu chocolate. Vai procurar uma folicinha ainda. Gente, não caiu a ficha ainda? Vocês estão me sentindo no sério, nesse exato momento, não caiu a ficha ainda. Cara, ficha. Eu estou ficando vermelha, estou ficando quente. Que emoção. Que emoção. Mãe, eu estou grávida. Mãe, tu está assim. Imagina ele é o que eu soube. Ele vai ter um tráfego, vai morrer na sua boca. Eu tinha tanta certeza que coração de mãe não engana. Aí eu já entrei aqui e sabia que você estava. Porque eu estou da vizinha. Você disse, eu me dizia. Desde quando você me encontrou ali que você estava. Gente, agora? Agora, minha filha, pari. Calma, ainda faltam nove meses. Oxi. Eu já fiz até as contas quando você vai. Ai, meu Deus do céu. Eu já estou tremendo, é sério. Gente, então, o teste é uma parada que não cai a ficha. Eu não conseguia chorar, eu só tremia. E eu não conseguia acreditar que eu estava grávida. Eu falava, meu Deus do céu, não é possível. Como é que eu estou grávida? Minha mãe, você está grávida. Meu Deus do céu. Eu não sei explicar a sensação. Não cai a ficha, literalmente. Ela apareceu lá de duas a três semanas. Aí eu falei, minha mãe lascou. Eu estou grávida mesmo. E agora? Minha mãe, você está grávida. Você vai. E a ficha não caía, gente. Não cai de jeito nenhum. Enfim, aí depois disso foi todo um processo. Porque o Léo viajava. Na sexta-feira eu descobri uma quarta. Eu falei, eu preciso contar para o Léo. Urgentemente. Só que eu queria fazer uma surpresa. Eu queria pensar em alguma coisa. Só que, gente, como é que eu vou para o shopping comprar coisa de neném? Tipo, vai ficar na cara, entendeu? Aí só sabia eu e minha mãe. Eu falei, mãe, eu preciso contar a algum amigo meu para poder ir comigo no shopping. Enfim, não desconfie e tal. Enfim, aí fui no shopping, encontrei para a Correia. E Correia me ajudou a fazer toda uma surpresa para a Léo. Olha a situação da pessoa no shopping. Olha isso. Tirando várias fotos assim. Tá incrível. Então, gente, eu tive que vir assim na correria. Eu descobri que o Léo viaja amanhã. Então, eu só teria hoje para poder fazer essa surpresa para ele. E aí eu estou correndo contra o tempo aqui sem ninguém desconfiar. Trouxe Correia para poder comprar as coisas para mim. Está muito engraçado, gente. Vocês não estão entendendo. A gente está se acabando de rir. Para ninguém desconfiar de nada. E eu vou mostrar para vocês aqui o que é que eu pensei. E assim foi poder arrumar tudo, tá? Vou mostrar para vocês agora como é que ficou a surpresinha que eu fiz em algumas horas. Porque, como eu falei, Léo viaja. E vai passar muito tempo fora. Eu precisava contar ele agora. E tem toda uma questão que eu vou contar para vocês. Ligando isso aí. Por favor, Correia, gente. Olha, gente. Ali é porque vai ficar a câmera. Que vai mostrar para vocês a reação dele. Comprei alguns balões coloridos. Posso morar aqui, papai. Porque provavelmente esse daqui seja o quarto que a gente vai reformar para o neném. Comprei uma cadeirinha de neném. Aqui são os presentes de meu pai e da minha sogra. Porque minha mãe já sabe. Baby GG que está chegando. E eu comprei dois tênis. Porque ela é apaixonada por tênis. Então eu comprei esse feminino, né? E esse aqui para o menininho. Se for um menininho, um futuro papai. E eu vou trocar só o teste. Porque o que eu fiz ontem é o que dá a grávida e as semanas que eu estou. Então é isso, minha gente. Eu amei. Arrasamos. O Léo nesse dia ele estava meio que numa badzinha. Quando ele chegou na quinta-feira. Por conta de toda a situação, né? Do pai, de estar sem trabalhar e tal. E eu, caramba, preciso fazer essa surpresa para o Léo. Gente, porque eu sei que ele vai ficar muito feliz. E eu não imaginava a reação dele. Eu falava, ou o Léo vai gritar muito, ou ele vai chorar muito. Eu não sei o que é que vai acontecer. Enfim, gente. E aí eu pensei nessa surpresa com todo carinho. Assim, fiquei com a cabeça borbulhando. Sem saber o que fazer. Nunca posso dizer na minha cabeça que seria isso. Enfim, aí o Léo foi treinar e ele tinha uma reunião. Ele foi treinar e tinha uma reunião. Ele ia para correr e eu falei, a gente tem três horas para montar esse negócio aqui em casa. E tipo, esconder de zen, esconder do menino que trabalha com a gente aqui. Eu falei, tem que esconder de todo mundo. Correr, me ajude e correr. E agora, meu Deus, o que a gente vai fazer? Enfim, gente. Fomos no shopping. Foi uma confusão para comprar esses presentes nesse shopping. Que tem que ser um outro vídeo para explicar. Foi muito engraçado. Enfim, montei tudo. O Léo chegou da rua. E eu fiz assim... Amor, eu mudei uma coisa no quarto. Porque tem o nosso quarto. E tem um quarto de Oscar de do lado. Que provavelmente seja o quarto do neném. E ela já veio com esse papo. Vamos ali que eu quero mostrar que eu fiz uma mudança. E ela já estava vindo de uma sequência. Me trolando para o canal dela no YouTube. Trolando, não. É, e fazendo vários takes comigo, né? E eu digo, ia ver, Lore, com mais uma gravação. Na minha cabeça era isso. Eu ia ver, Lore, e ia gravar de novo, velho. Não, e ele se incomodava com essa questão de mudar as coisas. Porque eu sempre mudei tudo aqui da casa. Aí eu falei, velho, eu vou falar que eu mudei alguma coisa no quarto. Para ele já ficar meio puto com minha cara assim. E já, tipo, ser um impacto maior. E eu já não estava vindo bem, como ela falou. Eu estava no abédio. Foi aquele dia, aquele dia que você acorda e tipo, nossa. Hoje não estou, não estou legal. E aí, ele chegou da rua. E eu já tinha botado a câmera para gravar lá. Então já estava gravando, ó. E nada de lá não chegar em casa. E o Léo, você está onde? Ele, estou indo. Vou parar para abastecer. Putz. Aí eu subia, dava pausa no vídeo. Descia. E aí, está onde? E demorando, minha gente. Aí ele chegou. Léo chegou. Foi no banheiro. Foi comer. Aí eu já não estava aguentando mais. Falei, já tem meia hora esse vídeo ligado lá em cima. Vou precisar dar uma prensa. Eu, amor, pelo amor de Deus. A gente precisa subir agora para fazer o vídeo. Porque o vídeo está rodando lá. Ele, pera aí. Acabei de chegar. Vou tomar um banho. Falei, não. Vai assim mesmo. E ele sempre... Ah, eu já fiquei mais impaciente ainda. Ele, impaciente. E eu, não. Ele vai subir agora. Não é possível. Mas tá bom, mas vai. Tá bom. Vocês vão olhar a cara dele aí. Antes dele ver a surpresa, ele estava assim, ó. Com a cara de... Ela fez assim. No vídeo, vocês vão ver aí. Ela fez assim. Fecha o olho. Eu digo, bora, Lorena. Tira do seu lado. Chega aqui na porta e você fecha o olho. Vem aqui na porta. Vai, vai. É. Mudei daqui. Se eu mudasse do quarto, você não ia gostar. Fecha o olho. Ó, posso confiar em você? Bora. Bora. Fecha o olho. Vem aí entrando. Me dá a mão. Cai, ai, Lorena. Não vai bater aqui. Não vai não. Calma. Fica aí. Fecha o olho. Fecha o olho. Fica aí paradinho, que na hora eu vou falar já, tá? Ouviu? Já. Me tira, mãe. Júri. Me tira. Me tira, mãe. Sério, mãe? Me tira, me tira. Me tira. Me tira. O Kii é o Kii é? Esse é o Kii é um o Kii Kii é o Kii! Eu tô nervosa, eu não sabia o que fazer, ó. O outro que tinha grávida, apagou. Cara, foi surreal pra mim, porque eu não tava mesmo de fato esperando. Na verdade eu já tava chateado, não num sentido específico negativo assim, mas eu tava chateado porque ela tava nessa tese de só ter filho depois de casar. Foi. E isso me incomodava, sendo bem sincero assim, porque tipo, pô velho, é meu sonho, é algo que você também sonha em ser mãe, então eu não posso ficar preso a isso, a casamento e depois civil. Não, se acontecer benção, também se acontecer pós-carnaval, pós-casamento benção também, mas eu não posso ficar, não podemos, melhor dizendo, ficar preso a ter filho depois de casamento. Então isso me dava umas frustradas e acabava que no meu consciente assim tipo, putz, a Laura tá com os pensamentos que eu não sou de acordo. E eu na minha cabeça, tomei anticoncepcional a minha vida inteira, vou demorar mil anos pra engravidar, tantas mulheres demoram mil anos pra engravidar, nunca na minha parte da terra. Eu falei, vou tirar aqui e no mês que vem eu vou, tá, prenha. Aí quando ela me fez essa surpresa aí, tipo, passava, só vinha esse lance, ela vai me zoar no YouTube dela. Ela vai me zoar no YouTube dela. Ou então, fez alguma mudança no quarto aqui pra gravar algo pro canal e quer me mostrar e tal. De fato, tem sido uma benção porque eu perdi uma benção, né, a minha família perdeu, no caso do meu pai, recentemente, e ainda é muito presente isso. E reflete em cada dia, né, dia após dia, se que você me vê um dia ruim, isso também é um cúmulo da perda do meu pai, da falta dele. Então, foi meio que, claro que não existe se substituir o outro, mas foi meio que supri assim, meio, putz, perdi meu pai e agora recebi essa benção, que é o nosso filho. Então, me emocionei pra caramba. E agradeço a Deus por isso, porque foi o momento em que, acho que era o momento certo de Deus, assim, né, por tudo que a gente tem passado juntos, assim, de todas as dificuldades, de todos os termos, de todas as vidas vindas, né, do lance de sua avó também, agora recentemente. É, eu perdi minha avó também. Do meu pai, do caos que a perda do meu pai causou a minha família e eu ter que ser administrador disso tudo junto com minhas irmãs, assim. Então, foi, Deus de fato é tremendo, porque na hora certa ele mandou esse baby GG aí. Um nenenzinho! Gente, esse nenenzinho tá virado, viu? Porque eu tô muito enjoada. Nossa, lembra que eu falava, gente, em alguns vídeos que eu gravei aqui, algumas tags com o Lauren? Ah, como deve ser. Lembra que até a gente conversa com amigos, com família, a gente ficava falando, velho, essa menina grávida, meu Deus do céu. Eu ficava, né, imaginando, vai ser, velho, e a barriga ainda não deu nem um salto. Imagina isso quando a barriga estiver legal já, tipo, velho, tá punk. A mãe dela enjoou nove meses, senhoras e senhores. Ela contando, tia Lia falou que enjoou durante nove meses, enjoando, sério, sério. Lori, tem o que, mano? Vai fazer... Vai fazer três meses, eu tô com dez semanas agora, dez semanas e alguns dias. E pense, e eu administrar, tipo assim, dois marinheiros de primeira viagem, tipo, e Lori... Ai, eu tô mal, velho. Rapaz, velho. Tem horas que eu tenho uma vontade de rir pra caramba, tá ligado? Dizendo que eu não posso rir porque ela pega ar. Ela se chateia. Você sempre acha que eu tô brincando. Ele diz o que eu digo. Não, eu não tô achando que você tá brincando, não. Mas é uma sensibilidade, meu irmão. Fecha sua cara. Gente, eu tô passando muito mal. É sério, eu tô gravando tudo pra vocês. E você joga na cabeça. Vai estar tudo no canal. Eu tô muito mal, gente. É sério, é uma energia que falta, que vocês não estão entendendo. Meus peitos doem de uma maneira que vocês não fazem ideia. Eu não posso treinar, não posso dançar, não posso fazer nada. E o remédio que eu tenho que tomar pra enjôo me dá um sono miserável. Nesses primeiros meses, né, que me pode fazer isso, né? É, é. Já tô voltando, já. Graças a Deus. Rapaz, da punk. Eu vou falar aqui. Nossa senhora. A Lore é demais, pô. Cuidado nisso. Não, não, não. Você será que estou ouvindo, Paulo? Não te nada, você pode fazer. Eu passo por um noção. 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 Enfim, gente, mas... Eu não posso falar nada, tá ligado? Tipo... Ai, minha sensação. Eu passo por um noção. Eu passo por um noção. Mas minha gente, tá sendo um iniciozinho bem complicadinho mesmo pra mim. Porque eu sempre tive a energia muito lá em cima. Então eu tô sentindo falta dessa energia. Realmente os peitos doem muito. Você fica sem... Sem ânimo pra nada. Parece que suga toda a energia. E... Tô tendo que tomar remédio praticamente todos os dias pra enjoo. Mas a gente sabe que faz parte. Já fizemos duas ultrações, né amor? Tudo bem com ele, graças a Deus. Com ele. Só fala a ele. Eu já falei. Se for uma menina, eu quero ver. Vai ser mais uma benção também. Enfim. É porque tá tudo voltado pra ser menino, velho. Impressionante. Como que tá tudo voltado pra ser menino? Não, eu tô falando... As energias das pessoas que estão ao nosso redor, de familiares. Tá todo mundo e é impressionante. Até as médicas. É. Até as médicas, exatamente. Verdade. Comentando que é menino. Mas o que vier é benção e a gente vai amar do mesmo jeito. Hummm... É isso, minha gente. A gente precisava contar isso pra vocês. Mostrar a minha reação, a reação de Léo comigo também. Eu imagino que seus sonhos e os meus devem estar assim. Eu já sabia. Já sabia. Você não acredita, né? Ah, direto. Com certeza. Eu já tava falando alguns burburinhos. Teve fãs mesmo. É... Seus fãs é que acabam virando meus sonhos. Teve uma fã sua mesmo que foi na academia outro dia desse. E aí fui lá pedir foto, mandou uma lembrancinha pra você e tal. Ela me chama de pai, né? Aham. Que eles são os meus pais, velho? Aham. Aí você deve saber quem é. Que ela fala assim. Pô, vocês são meus pais, velho. Meus pais são lindos, velho. Aí ela fez... Cadê Lone? Tava não treinar não, hein? Eu digo, não. Tá de preguiça lá. Já deu até uns expor e tal. Hummm. Me deu assim mesmo. Hummm. Tá bom. Preguiça. Ela tá grávida. Aí eu fiz assim. Ô, Glória. Eu nem passei verdade. Ela... Tá bom, pai. Tá bom, pai. Eu digo, olha, imagina. Uma convicção, velho. Eu digo, agora ela deve... Tá vendo? Eu já sabia. Eu falei naquele dia. Ela deve estar secavando de rir agora. Enfim, minha gente. É isso. Estamos muito felizes em poder compartilhar isso com vocês. A gente tava esperando realmente praticamente três meses, né? Que agora... Não levem a mal por a gente ter escondido tanto tempo. É... Mas era necessário. Eu queria que vocês entendam. Esperar. Formar, né? Ofertozinho. Dar tudo direitinho. Marcas. Contratos que a gente... Que eu tive que deixar de assinar. Me perdoe. É verdade que ela teve que... Não precisa falar o que é não. Qual você quer fazer. Não, não. Claro. Mas tipo assim... Teve que dar um não, né? Devido a isso. Porque nem aquilo que Lorena ia fazer. E às vezes a marca deve ter ficado sem entender. Algumas. Mas... Tá explicado agora. O porquê de não ter feito esse job. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei filmar aí todas as reações. Minha, de Léo. Acho que minha reação vai funcionar muita gente. E teremos muito mais vídeos aí pra vocês. Com reações de outras pessoas. Reação do meu pai. Reação da mãe de Léo. Reação da família de Léo. Reação de amigos. Mas esse aqui. A gente colocou essas duas reações pra vocês. E eu vou também contando um pouquinho do meu dia a dia. Todas as minhas... Minhas primeiras sensações. Já que eu sou mamãe de primeira viagem. Como tá sendo. Poder compartilhar tudo com vocês. Tá bom? Então se inscrevam. Comentem bastante. Deem bastante like nesse vídeo. Mandem pra todo mundo. Tá? E se inscrevam mesmo. Que a gente vai ter vários conteúdos bacanas aqui pra vocês no YouTube. Tá bom? Um beijo. Amo vocês. Até mais. Agora literalmente faz dois L's. Três. Quatro. Não. Calma. Ele é gema ainda não. Pera aí meu filho. Três. Três. Do Lorenzo. Lori. Não. São quatro mesmo. Liz. Lorenzo. Leva Lori. Sim. Mas um não vai ser. Só tem um filho. Deixa de agonia. Daqui a pouco vem outro. Mas se um médico chegar pra mim. Falar. Você vai ter que tirar. Vai ser melhor pros seus filhos. Com certeza eu vou tirar. Eu realmente vou priorizar sempre os meus filhos. E fazer o melhor pra eles. Tá bom?